para tudo que tem um lançamento imperdível para você. Depois dessa vinheta você vai ver o que é. Amigos do Manta Juventino, eu sei que você sonhava com isso, eu sei que você desejava isso, e eu sei que você até pensava que isso nunca iria acontecer. Porque eu também pensava assim. E o que acontece é que esse ano, com a coleção Alma que a Adidas lançou, com outros clubes, com Portuguesa, com Náutico e com América, com a linha que defendia os clubes tradicionais, o futebol raiz, estava meio na cara que o Juventus teria um alvo potencial para ser lançado para mim em uma camisa com essa temática, juntando-se a esses outros três times que eu mencionei. E a gente ficou naquela especulação, mas ele disse que me disse, será que vai ter? Será que não vai ter? E teve, afinal, né? Olha só ela aqui, a camisa da Adidas para o Juventus, a camisa da coleção Alma, e é uma camisa que ficou sensacional. Ela, assim, parece bem simples, né? E realmente ela é uma camisa bastante simples, mas tem uma razão de ser, né? Porque ela praticamente é uma releitura das camisas antigas que a Adidas fabricava para o Juventus lá na década de 80. A Adidas, ela veio ao Juventus, ela chegou ao Juventus em 79 e ficou fornecendo uniformes para o clube até o ano de 90. E então produziu camisas icônicas com uma camisa dos anos 80, que realmente foi homenageada nesse uniforme. Mas não é a única homenagem que ele faz, né? Aqui atrás, na gola, embaixo da gola, e nas costas da camisa, nós temos o Moleque Travesso, que é um desenho exclusivo, não é o mascote que a gente vê por aí, não é nenhum daqueles mascotes que a gente já viu desenhado em algum lugar. Eu já até, inclusive, fiz um vídeo sobre mascotes, que você vai ver, está aqui. Embaixo do mascote aqui no rodapé tem o ano de 1930, que certamente é uma referência à primeira travessura do Moleque Travesso, quando o Juventus chegou à elite no futebol paulista, chegou à primeira divisão e ganhou seus jogos contra o Corinthians, né? Aquela velha história que a gente já contou aqui no canal, nós contamos também as origens do apelido do Moleque Travesso. Realmente é isso daí. A camisa, ela tem a inscrição aqui na barra Aero Ready, que deve ser a tecnologia utilizada no tecido, utilizada na construção, na fabricação. É uma camisa muito bem acabada, né? E aqui também tem o pet da Alma, também aqui na barra da camisa, que é a linha dessa coleção, que tem os valores raiz, história, essência, clássico, tradição, fé e legais. Obrigado. Outra curiosidade que eu quero destacar é que o escudo do Juventus foi feito aqui em patch, é um patch, e ele tem dois contornos brancos, duas linhas brancas, em volta dele. Que, na verdade, é a forma correta, a forma oficial do escudo do Juventus. Embora a gente não veja muito nos uniformes. Raramente o uniforme é estampado com os dois contornos. Mas é a forma correta, a forma que está no manual de aplicação da marca do Juventus. Então, mais um ponto positivo para a Adidas aí. Outra dúvida que surge, né? Nesse momento, será que a Adidas vai fornecer também as camisas para o Juventus usar em jogo? Porque as outras equipes contempladas pela linha Alma, né? A portuguesa, o Náutico e o América, tiveram camisas de jogo usadas. Inclusive, a portuguesa usou para o Juventus na Copa Paulista. Porém, a gente não tem como saber se isso vai acontecer ou não. Bom, e o lançamento oficial ainda não aconteceu dessa camisa. Está para acontecer nos próximos dias, né? Por enquanto, o que nós temos é que algumas lojas adiantaram, se anteciparam e começaram já a comercializar essas camisas. E quando o lançamento oficial acontecer, aí sim nós vamos ter a apresentação pela equipe de comunicação, de marketing da Adidas. Todas as informações sobre a camisa, tudo o significado dos desenhos, das coisas específicas que foram criadas para esse uniforme. Aí você também vai ficar sabendo de tudo, acompanhando no canal Manto Juventino, acompanhando também as redes sociais no Manto Juventino. Então fique ligado e aguarde nos próximos dias aí, provavelmente, nós vamos ter tudo certinho. Por enquanto é só, curta o vídeo, compartilhe se você gostou do nosso canal. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, se você gosta do Juventus, considere também se inscrever no nosso canal, que a gente agradece bastante. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!